Saudade povo, a parceria que não está com saudade de mim, estou triste. Agora eu me mudei, mas em breve eu estou de volta, como nesse vídeo, aqui no Flamengo. E a gente está no Aterro do Flamengo, uma pista no Rio de Janeiro, e é isso aí, vamos apresentar ela hoje para vocês. A gente está um tempão para fazer esse vídeo, mas hoje foi. Então, a pista do Aterro do Flamengo é uma pista antiga já, só que ela passou por uma reforma, que ela estava toda zoada, toda cheia de buraco. Aí a RioRampDesign chegou junto e fez uma reforma. Essa aqui é a MiniRamp, e eu acho que eu nem dropo disso. Dá o skate aí. Vou tentar dropar. Se eu não morrer, vai dar vídeo cacetado. Como é que não dropa? Então, aqui é o paredão, que como vocês podem ver é um bagulho bizarro, que é uma parede mesmo. Mas, tem gente que consegue andar aqui, inclusive o cofrinho mandou um blunt aqui. Imagina... Não, moleque. Não dá. O moleque está maluco com a blunt nisso. O moleque deu. Não dá. Tipo, vindo um pouco para o lado, essa parte aqui de Copping Block, como vocês podem ver. A pista é bem cheia de transição. Tem MiniRamp aqui, mas um monte de transição para lá. E é basicamente isso. É transição com caixote, com limão, com jump e essas coisas. Então, a pista da terra, ela meio que... Olha lá. Valeu, cara. Valeu. Então, a pista da terra, ela meio que mistura rampa com street. E como vocês podem ver, tem um caixote aqui bem extenso. E meio que fora da pista, tem tipo um gapzinho pequeno. Que dá para subir e descer. Desse lado aqui, mais transição. Aqui uma pedra. Do lado de lá também, mais transição. Tem o caixote jumpando. Ou você pode dar no caixote e cair. E tem a fanbox ali. Com um corrimão diferente. Com formato diferente. E aqui temos um cone. De ferro no meio da pista. A gente meio que deu a volta na pista, né? A gente começou ali pela MiniRamp. E demos a volta aqui. Mas também tem essa parte do meio aqui, ó. Que é mais transição. Negócio iluminati. Temos iluminati aqui na pista. É... Dá para usar as transições como jump aqui também para subir. Ou a MiniRampzinha para você mandar seu stall. Ah, dá para você usar como gap também. Para o lado de cima, para ir para baixo. Muitas variedades, muitas opções. T Atrás, com pulos. Tivemos. 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 Calma aí! As tibela, cara! De bunda! Vem que arranca! Ó, vou tentar esticar. Olha como é que tá! Minha panturrilha tremendo. Não tá dando pra ver minha panturrilha? Não, eu tô tremendo. Você e a câmera. Caraca! Meu Deus, tem bicho aqui dentro! Olha isso! Olha minha panturrilha! Vai sair... Vai sair bicho aí de dentro, cara! Olha isso! Que isso! Meu Deus! Vai, mano, Patrícia! Vai! 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 Vai, mano. Vai. Vai! Vai! Vem, vai! Vai! Vem, vai! Vou ter que ir embora agora, valeu, até a proxima, saudade de vocês. O que foi? Acidente de trabalho. Estou chovendo? Quase. Estou chovendo? Estou chovendo? A gente apresentou a pista do aterro pra vocês. A gente não filmou tanta manobra assim, mas dá pra ter uma noção de como é a pista. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. E valeu. Valeu.